Chegou o PVP Melee aqui em Sanctuary Awakening, então nesse vídeo a gente vai fazer o que? Jogar aí o PVP Melee e tentar a minha sorte, as minhas três primeiras lutas, tá? Pra quem ainda não faz o PVP Melee ou pra quem fez o PVP Melee e ver como que foi o meu desempenho, né? Então vamos lá, pegar aqui os bilhetes que nós temos, semanais, né? Pegar pelo menos um Doritinhos aqui e também pegar aqui no... Mais bilhetes que vem na... Aqui, né? Vamos ver se vai vir também. Deixa eu ver se os bilhetes vêm, ó. O bilhetinho chegou e pra gente usar o nosso 5, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nain de Sanctuary Awakening. Vamos tentar a minha sorte, me desejem sorte porque eu não quero gastar muitos diamantes aqui, né? Com Doritos e tal, então bora pra play. Então o cara já mostrou ali que ele tá com o time da Shinaioros, mas ele trocou, coloquei o Aldebaran aqui, né? Mas deu aquela flopada aí, mas enfim. Pelo menos dá pra gente verificar o que vai acontecer aqui nessa primeira play. Né? Que tá um pouquinho tensa essa play, inclusive, né? Ó, inclusive a musiquinha aqui é uma musiquinha nova, né? Eu gosto do PVP Mini que eles colocam musiquinhas que a gente não tem nos Duários Galácticos. Eu já enjoei das músicas repetidas dos Duários Galácticos. Tomou o Diceus, né? Despertado. Amanhã eu vou postar vídeo do meu Diceus Despertado também, não vou dar spoilers nesse vídeo, tá? Infelizmente tirou a Leia Serafina. Ah, deixa eu ver aqui. Eu tô pensando se eu coloco no Hypnus ou não, mas vou colocar no Hypnus pra... Já causar bastante dano nele. E já vou colocar aqui na... Persephone porque era que vai ficar mais tempo viva, né? Vamos lá. Colocou na June. Ó, beleza. Pode parar, né? O Aldebaran. Aqui eu vou bloquear bastante a cura. A gente vai ter que focar na... Na Sasha, né? Porque... Infelizmente colocou a Sasha aqui em campo. Deixa eu ver se o... Mas vamos lá. Se o Tanatsu aqui ele tá despertado? Tá despertado, né? Ah, isso aí vai ser foda, hein? Tanatsu despertado é foda. Deixa eu ver, dá pra eu usar ainda o efeito... Fui, congelou, cara? Ah, é sacanagem, né? Tô pensando se eu já uso aqui... O bônus de defesa. E aqui a gente já vai começar a ativar o ataque... O sangramento, né? O negócio aqui não tá bonito. O Hypnus não tá curando tão bem assim. É que o cara tá de albáscoa também, né? Isso aí é o Hyp total. Acho que essa aqui eu vou perder a primeira, né? Mas vida segue, né, galera? Pelo menos a gente vai ter direito a um bote. Eu esqueci que a gente vai ter muitos... Muitos Tanatsu aqui. Eu não tô com um time preparado para enfrentar Tanatsu. Não, talvez até estaria. Esse time aqui não tá tão ruim, não. Mas o time dele tá mais foda do que o meu. Então essa primeira aqui a gente perdeu, a gente vai confiar então num... Como é que fala? Num bote agora, né? Vamos ver. Pra nossa alegria, né? Veio um bote. Então, gastar aqui o... Dar o bait aí do time na próxima vez. Então vamos para a próxima luta. Então, desta vez, vamos tentar neutralizar o Tanatsu, né? Porque geral tá usando o Tanatsu aqui e com moneiros, né? Então, vamos ver se vai dar boa ou não. O Tanatsu, esse daqui, tá fraco, né? Eu estou literalmente pegando vaquinha aqui, então... Vamos pegar vaquinha. Vamos pegar vaquinha, né? Às vezes, a galera pega vaquinha com a gente. Às vezes, nós pegamos vaquinha com os outros. Beleza, eu esqueci só de um detalhe aqui, né? Que ele tá de time de Artemis e... O sutil dele também não tá tão forte assim, mas tem um ataque básico nível 4, né? Não sei se eu vou conseguir tancar, que eu não tenho um redutor de dano. Eu vou ter a cura e tal, né? Vamos lá. Ah, certo. Ah, beleza. Ele não foi no oneiros. Tem que esperar o outro dar o ataque aqui em área dele. Deixa eu ver se eu uso a defesa. Vou usar a defesa. Aqui eu já vou aumentar a minha cura aqui do Hypnos. Ah, vamos deixar aqui as energias para o Tanatus, ou pro oneiros ou pro camus, né? Vamos ver aí se eu vou... Ativar o meu contra-ataque no... O Tanatus. Cara, o time do cara tá muito fraco, porque o meu oneiros vai jogar primeiro, né? Ele pode forçar o ataque no oneiros. E aí eu neutralizar Artemis. Mas o cara não tá querendo nem jogar. Pô, usou skill 2, cara. Pô, nada a ver você. Deixa eu esconder aqui o... O meu oneiros, que... Já neutralizamos o Sukiô, que poderia ser um perigo. Eu não sei o tão perigoso que seria o Sukiô aqui. Mas ele vai dar dois ataques aqui. E aí já ativa o Tanatus dele. E ainda a gente ativa o nosso camus. Então, beleza. Ó, oneiros, né, galera? Oneiros é top das galáxias. Olha, ó, beleza. Dá o contra-ataque. Nossa, olha essa Serafina ladona, ladona. É muito ladona essa Serafina. Eu pensei em dar ataque aqui no moço ali, mas vai rolar não. Vamos aqui. Nossa, eu tô causando muito dano nele. Ele tá muito mais fraco do que eu. Olha, ele tá causando dano nenhum em mim, vai. É uma luta vergonhosa. Eu sei que essa é uma luta vergonhosa. Mas é no PvP Mli e a gente gasta recurso em perder. É, então... Ok, eu tô de boas quanto a isso. Né, agora se fosse nos duários galáxicos, já... Isso aí não viraria possivelmente uma play, não. Então vamos aqui no radar. Beleza, segunda luta de boas. Então vamos pra nossa última luta, ver se eu vou pegar vaquinha ou não. Então vamos pra última luta. Aproveita esse momento e deixa aquela manobra com o seu like, a sua inscrição, galera. Pô, isso ajuda demais. E quem puder também compartilhar o vídeo, vocês estão ligados. Vamos fechar com minha build favorita aqui, né? De Persephone. Favorita e roubada, né? Se tem Persephone e é roubado. Persephone não, né? É Artemis. Tá sabendo legal. Mas ele tá com Camus aqui. Divino. Isso pode ser um grande problema pra mim. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Tem o Thanatos que incomoda também. Dá o meu duplo turno ali. Enfim. Não, deixa eu ver se tá despertado. Pô, todo mundo usando o Thanatos. Desperto, só Yukinão, né? Ridículo esse jogo. E o Thanatos dele tá da hora. Então vamos aqui no Shun. Ah, deixa eu ver. Ah, os dois podem perder o próximo turno, de boas. Nossa, olha esse dano, hein? O problema é que a Persephone ali já pode... Não, qual o nome? Seraphina já pode dar um tanto de ataque nemi, né? Congelamos o Shion. Ela poderia usar a defesa, né? Pra não correr o risco do meu carinha congelar. Ok, ele usou... Olha, ele usou esse ataque. Vai forçar com o meu Aphrodite. Se mate, né, cara? Porra. Top, hein? Então, beleza. Marcou aqui, tá o meu Aphrodite. Cara, não congela o meu Aphrodite, não. Vamos ter que focar aqui no Shun. E eu vou dar muito ataque, né? Ah, congelou, velho. Que labrão. E é isso. Não foi uma luta tão legal assim, sabe? Né? Hoje começamos, então, com duas derrotas e... Duas vitórias, né? Tá dois, dois. Mas, cara... Essa luta aqui foi muito vergonhosa, né? Não sei o que aconteceu ali, mas... Tá nada, você tá me quebrando. Vou ter que gastar um Doritos. Mas é isso, galera. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem sabe o traga aí... Amanhã é uma outra rodada do PvP Melee. Encerrando ela. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho